Mano de Mulher, com muita novidade pra você, vem aqui que você vai ficar de queixo caído, minha amiga. Muitas novidades, cada dia chegando um produto diferente. Dá só uma olhada nas asteirinhas, a partir de R$ 9,99. Tem também sapatilhas, a partir de R$ 19,99. Tem sandálias e saltos, olha a infinidade de opções que você tem. Tudo isso a partir de R$ 69,99. Tá gostando? Agora, pra você que vai pra exposição, tem uma sequência de botas aqui, que eu tô te mostrando a partir de agora. Ó, a partir de R$ 29,99. Tem as botas over, elas acabaram de chegar pra você. E ainda você divide no cartão em até cinco vezes. Vem aqui, duas lojas em Birigui. Nelson Calisto e também Neuclides Miragai. Amanhã de Mulher, pensando em você.